Submarino Riachuelo realiza teste de desempenho da propulsão Mais uma demonstração de superação foi realizada pelo time ICN que segue trabalhando em regime especial de operação seguindo todos os protocolos de segurança e preservação da saúde contra a Covid-19 Dessa vez o marco alcançado foi nos testes do motor elétrico de propulsão O submarino Riachuelo realizou teste do motor de propulsão simulando operações do submarino em alto mar Agora falta muito pouco para a marinha brasileira operar o submarino convencional mais moderno do mundo em águas brasileiras Dessa vez o marco alcançado foi colocado em regime de pesquisa Agora falta muito como vigente ou seja restante de algumas sistemas de pesquisa Enquanto inglês a aplausos da saúde contra a Covid-19 Comprê-declina-sou para mais detalhes Comprê-declina-se 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho